Cidade de Bauru, são 330 quilômetros da capital paulista, de São Paulo. Aqui atrás tá o Bauruzinho, o símbolo da cidade. Bauru deu nome ao lanche, sabe, aquele sanduíche gostoso. Mas hoje a gente veio aqui pra contar a história de uma família muito especial. A Feliz Bino. Você conhece? Se não, vai saber mais sobre eles agora. E nada mais justo do que começar a origem de vocês, né? O nosso quadro Origens, aqui no Alfredão, onde começa a história da família Feliz Bino, do pai e dos filhos. O que vocês lembram aqui no estádio? A primeira coisa, a primeira vez que pisaram no gramado? Da torcida, né? A gente entrava por ali pelo vestiário, então, de estar junto com o pai. Antigamente no futebol, até um tempo eu ainda peguei um pouco isso. As crianças entravam com os pais nos campos, então a gente tem essa lembrança muito viva aqui de entrar com o pai, entrar com o meu pai no campo e é uma lembrança bem agradável. A gente costuma dizer que o Noroeste era o nosso parque de diversão, né? E o pai, enquanto trabalhava, a gente vinha se divertir, acompanhar. Alexandro e Richarlison são filhos de Lela, que assim como os meninos, começou a carreira no futebol em Bauru, no Noroeste. Eu comecei em 77, 78. Na época a gente falava juniores, né? E fiquei três anos, depois fui vendido por a Rita de Limeira e depois voltei, mais tarde, depois que eu fui campeão no Curitiba. Apesar dos garotos terem feito a base no Noroeste, antes um pouco chegaram a jogar futebol de salão. Na época já cuidadoso com o irmão mais novo, Alec fez com que Rick ficasse no gol para que ele não se aventurasse a jogar com os mais velhos. Eu coloquei ele para jogar porque eu sou quase dois anos mais velho que ele, um ano e oito meses, então a categoria era acima. Para ele não machucar, eu falei, não, vai no gol, vai, fica no gol aí para a gente treinar e acabamos sendo campeões pela primeira vez. O Charles foi o goleiro menos vazado, né, Charles? Acho que o Charles tem o Alexandre como pai, mais pai do que eu, porque quem acompanhou foi o Alexandre que acompanhou a convivência dele, a infância dele mais do que outro. Depois do futsal, nós chamamos a atenção, né, o Richard acabou saindo do gol, falou, não, não, ainda mais futsal, né? Não, não dava. Ainda mais futsal que a bola pesada, né? Ele falou, não, não, vou para a linha, vou ver o que dá. Aí sim, aí nós começamos aqui no Noroeste, né, no campo de areia ainda, encontrado o seu Bardella, depois veio o Jadson, então aqui foi assim onde tudo começou. O pai era tão dedicado ao trabalho que nem pôde acompanhar o nascimento dos filhos. O Alexandre nasceu, eu estava na seleção brasileira, na época, careca, Mauro Galvão, Marola, aqui de Jaú, foi quando o Alexandre nasceu. Você não acompanhou o parto do Alexandre? Não, eu estava na seleção, eu até fui comemorar na época, minha cunhada me ligou, nasceu aí, eu até dei uma escapadinha da concentração no Rio de Janeiro para comemorar o nascimento do filho. E com o Richard, você já nasceu em Natal? É, o Richard foi em Natal, então eu também não vi também, para você ver, eu não vi o nascimento nem do Alexandre, nem do Richard. E agora a gente foi convidado a ver a chácara da família Feliz Bino, e ó, o Leila me falou que vai me mostrar uma coisa muito interessante aqui, porque tem camisas, desses momentos que a gente acabou de falar aí com vocês. Presta atenção, essa é especial, né? É, aqui é Internacional de Limeira, aonde eu comecei tudo, né? Foi a fase da seleção, onde nasceu o Alexandre, 81. E essa foi a blusa que você vestiu naquela afeição? Exatamente, é a seleção, juntamente com o Careca, CBT, gente, olha aqui. Na chácara, muitas histórias estampadas nas paredes e até nas bancadas. Essa aí é a fase boa, no auge, no Curitiba. E essa foto aqui... Essa é a que você gosta, o Chodó? É o Chodó, essa foto, eles aprendendo a andar, aprendendo a jogar futebol e eu no Curitiba. Isso foi uma visita que eles foram lá no Curitiba? Não, eu levava direto eles no treino. Quando o treino era um rachão, eu levava eles direto. Rua Gabino de Souza, a infância de Richarlison e Alexandro foi aqui, no bairro Beija-Flor, na zona leste de Bauru. A gente tem um amigo em comum, que é o Fábio, que morava em frente da nossa casa, então é o nosso amigo mais próximo. Até hoje é meu amigo, eu tenho outros amigos, ele também. Ele mora aqui em Bauru? Mora em Bauru. Fábio, de quem que era essa casa aqui? Então, essa casa era do Lela, da Tia Lurdinha, do Alexandre e do Richarlison. A gente não vai entrar, pessoal, porque a casa não pertence mais à família Feliz Bino. Mas era exatamente assim, a pintura tá mantida, era desse jeito? Do mesmo jeitinho, não mudou nada. E aí o Fábio batia aqui, gritava pra chamar pra jogar bola? Pra jogar bola. A gente jogava na rua, né? Então jogava gol a gol. Então a gente nunca teve time, assim, de escolha, né? A gente brincava. E naquela época nós tivemos referência. Pra mim a referência de chutar bem era o Neto, né? Então eu ficava, agora quem vai bater é o Neto, arrumava e tal. E o Charles, no outro lado, inventava um goleiro lá. Na época você era quem no gol? Era Ronaldo. Aí, Ronaldo. E você estudou com os meninos também na escola, né? Estudei no Maringoni. E fiquei sabendo que lá você foi reprovado só pra jogar na sala do Alexandre. Reprovei na sétima série só pra ajudar na mesma classe que ele. Então é aqui pertinho a escola, né? É pertinho. Vamos lá? Bora. Vamos lá. Você sempre foi um ano mais velho do que o Alexandre. Sim. E aí você reprova pra sair da sala dele. Pro nosso time ficar mais forte, né? E disputar o campeonato. E aí foram campeões pelo menos? Fomos campeões em cima do time do Richard. Agora, eu fiquei sabendo que o Alexandre não gostava de estudar. Quem estudava era o Richard. Sim. O Alexandre nem um pouco. Não, não estou. Você quer que eu conte a verdade? Pode. É que não tem mentira. É que não tem mentira. O Alexandre nunca foi de estudar. Alexandre. O Alexandre, ele é... Você sabe que educação física, naquela época, na nossa época, eu não sei quanto você tem de idade. Vou deixar ele falar, né? É. A época da educação... O Alexandre fazia as seis aulas de educação física. Ele nunca estava fora da... A única disciplina que ele passava direto era educação física. Ele ficava o dia inteiro. E aí quem era o estudioso da história? Você era a primeira carteira. Ele era o fundão. Eu estudava. Ele só enganava. E eu quero saber, dentro de casa, tinha briga ou era amor? Ah, como todo irmão. Tem jeito. Amor e ódio. É. Briga. Não brigava pelo controle da televisão. Nessa hora, eu posso falar. Eu era o chatinho. Naquela época, não tinha televisão de controle, não. Não, tinha... Sabe? Eu era uma briga, não tinha controle. Eu era o chatinho, porque... Você que brigava. Eu caçula, é. Aí, como ele sempre foi mais alto, né? Mais forte, então, tudo era ele, ele fazia. E aí, eu... Pra chamar a atenção, o que eu tinha que fazer? Tinha que brigar com ele. Mas era a briga de mão. E apanhava ele? Nunca me bateu, porque ele tinha medo, né? De me machucar. Apanhava junto, porque ninguém contava quem estava errado. Então, até nisso, a gente tinha cumplicidade. Você vê. A gente brigava, mas na hora do... Minha mãe perguntava, quem errou? Ninguém falava. Ninguém dedirava? Não, apanhava os dois. Eu falo pra ele que ele era muito burro. É. Nessa época, ele era muito burro. Mas foi que ele era mesmo. Porque minha mãe fala assim, vou te bater até você chorar. E eu não chorava. Quando ela fazia assim, ó, eu já chorava. Ela nem bateu, eu já tava chorando. É, mas é verdade. Você fica, eu não chorava. Falar assim, mano, você é burro demais. É. Se ela dá a primeira... Eu falava, dá a primeira sentada, chora logo. Entendeu? Na verdade, eu queria dar de bom. Homens lutadores. Pai que saiu cedo para trabalhar. E filhos que também precisaram colocar dinheiro dentro de casa. E eu lembro até hoje que a primeira vez que eu pude fazer uma situação que minha mãe chorou o dia inteiro foi quando eu ganhei um bicho, meu primeiro bicho lá no Ituano. Isso em 2002 já. Você vê como que era. Isso eu já tinha o quê? 20 anos e não grava bem. Aí eu fui, a gente ganhou um jogo, eu ganhei um bicho. E minha mãe reclamava que a nossa geladeira tava com a borracha que não fechava direito. E eu peguei todo o meu bicho e eu, lembro até hoje, eu joguei na mão dela e falei assim, compra a sua geladeira. Porque você não vai sofrer mais. Eu tive a felicidade de uma pessoa que lutou com você. E se eu for contar histórias aqui, então vai piorar. Porque eu só sei o que minha mãe sofreu em alguns momentos por mim individual. Tudo aquilo que a grande maioria sabe da minha história dentro do futebol. E é pela família que eles querem hoje continuar fazendo história no esporte. Por isso, o Origens desse mês é diferente. Pois a família Feliz Bino continua em atividade. E o pai, se pudesse, colaboraria com os meninos até dentro de campo. O senhor já tá levantando a mão aí, pedindo substituição, querendo entrar em campo? É, dá vontade, tá vendo agora. Era um sonho nosso, né? Se os três pudessem jogar junto, né? O papo tá tão bom que já vai escurecendo assim. Você olhar pra trás, hoje tá pisando nesse gramado aqui e pensar quanta história já passou, né? Aqueles momentos difíceis que às vezes ninguém sabe, que só vocês no íntimo de vocês entendem. Como que é olhar essa história e ver o Alexandre agora com 40, você já quase beirando isso? Que filme que passa na cabeça? Pra mim, é um filme muito feliz, mas que eu fico muito triste. Que eu sei que, assim... É... Principalmente... Não posso falar. Fala você. Fala! Pode falar que pode chorar, amor de tudo. Porque... Tudo que a gente tá contando aqui foi o futebol que nos deu, né? E não é financeiramente, dizendo, né? E pra gente representa muito, né? Porque foi onde tudo começou. Começou pelo meu pai. E a gente sonhou, mas a gente nunca imaginou. Que numa casa onde ia ter dois homens, os dois também seguissem a mesma carreira do nosso pai. Você sai aí na rua hoje, aqui em Bauru, se você perguntar do Lela, todo mundo sabe quem é o Lela, né? E isso, pra mim, é um motivo de orgulho absurdo, né?